Oi pessoal, eu sou a Elisa, professora da História da Alternativa e eu tô aqui para dar algumas dicas para vocês então sobre o fascismo para a prova do vestibular da UFSM. Em decorrência da crise que a Europa estava passando por causa da Primeira Guerra Mundial, da crise de 1929 e do nacionalismo instigado pela competição entre as nações durante a guerra, surgiu o fascismo como forma de recuperar a ordem na Europa. As principais características do fascismo são nacionalismo, exaltação do país, autoritarismo, privação da liberdade civil, unipartidarismo, o único partido permitido era o partido fascista, anticomunismo, combate a todo e qualquer tipo de esquerda, antiliberalismo, o controle da economia e da política eram realizados pelo Estado, antidemocracia, não havia participação popular nas decisões tomadas pelo governo e metapolítica, o fascismo transcendia a política e passava a fazer parte da vida pessoal de cada um. O fascismo não estava vigente somente em países como a Itália, onde ele surgiu, e a Alemanha. Ele também fazia parte de Portugal e da Espanha. Essas foram as dicas sobre fascismo para o vestibular da UFSM.